Hoje a viagem é de Sertãozinho até a cidade de Pontal. Você é meu convidado nessa viagem a pé pelo interior do estado de São Paulo. Vem comigo, vou te mostrar tudo o que se passa na estrada. As paisagens, as pessoas, os locais, os animais. Vem comigo. Vamos juntos. Vem comigo. 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 Estou olhando agora na parte que vai me levar ao acesso para a cidade de Pontal e a parte industrial da cidade de Sertãozinho. Estou passando aqui por essa pista que corta muitas indústrias aqui de Sertãozinho. Lá na frente, eu vou sair no acesso para a cidade de Pontal. E aí E aí Tchau, tchau. 9 horas e 51 minutos, já percorri toda a extensão da cidade de Sertãozinho e agora sigo aqui pela rodovia Armando de Sales Oliveira, sentido ao acesso à cidade de Pontal. Lá na frente já é o acesso para a cidade de Pontal, eu vou entrar à direita. 10 horas e 51 minutos, já percorri toda a extensão da cidade de Pontal. 10 horas e 40 minutos. 10 minutos, estou deixando agora a rodovia que passa pela cidade de Sertãozinho e vou agora entrar à direita para a cidade de Pontal. Daqui para frente a paisagem começa a mudar. São campos abertos, uma região com bastante canavial. Muitas usinas aqui ao redor da cidade de Sertãozinho e da região. Lá na frente uma extensão de mata bem grande e eu estou seguindo naquela direção. Aqui é uma região que predomina o plantio de cana. Aqui a colheita já foi feita e desse lado o canavial um pouco maior. Cidade de Sertãozinho ao fundo. Que maravilha! 11 horas e 1 minuto. Estou já nessa parte a 10 quilômetros da cidade de Pontal. Sigo agora por essa estrada uma região belíssima com paisagens incríveis. Tchau! 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 Uma estrada plana, de mão dupla e uma paisagem muito agradável, um lugar muito gostoso para caminhar, para viajar, olha isso. Ao fundo, uma usina e aqui o movimento dos caminhões canavieiros é grande no período de safra. Os caminhões que fazem a colheita aqui nessa região, provavelmente estão seguindo para aquela usina, tem outras aqui próximo também. Essa já está um pouco maior, é canavial a perder de vista dos dois lados. Aqui já é o acesso para uma das usinas aqui dessa região. Do lado direito e do lado esquerdo também é o acesso para outra usina. Região de Ribeirão Preto, Sertãozinho e aqui nas proximidades da cidade de Pontal. Nesse acesso à estrada, dá até para mostrar para vocês essa usina. Tchau. Tchau.